Meu Deus do céu! Quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, aparece isso daqui. Fã joga uma calcinha no palco e o Bruno e o Marrone faz uma resenha, que na minha opinião é a maior resenha do semestre, do último mês, vamos dizer assim. Você está doido? É muito engraçado. Roda a vinheta. A outra é bonita. Bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like no vídeo aí, se você gosta aí do Bruno Marrone, dessa resenha também. Deixa o like aí que eu vou mostrar para vocês. Se inscreve no canal se você não for inscrito aqui, se você está chegando agora. No nosso canal a gente publica tudo sobre a música sertaneja, umas curiosidades, notícias polêmicas, composições, tudo sobre a música sertaneja. Sem muito papo na língua aqui, o que aconteceu foi o seguinte, o Bruno Marrone estava fazendo um show ali, tranquilinho, né? De boa. Cantando os grandes sucessos deles, né? Inclusive, para quem não viu os últimos vídeos aí que a gente acabou postando sobre o Bruno Marrone, é o Bruno elogiando o Marrone, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Até que uma fã jogou uma calcinha. E olha a reação do Bruno e o Marrone com o seu hold também. Cara, é sensacional. E eu quero saber o seu comentário. O que você achou dessa resenha? Coloca aí nos comentários e assiste essa resenha, que é sensacional. Tá bom, hein, sou o Bob? Deus mandou chuva para cá, para o sertão. Para o litoral, né? Litoral. Ai, você me assustou, mulher. É calcinha? Ah, não. Você tirou agora aí? Ah, não acredito. Você está sem calcinha agora? Ah. Pera aí, Rodrigo, vem aqui. Cheira. Tá bom? Não. Você cheirou a alça. Eu quero que você cheira onde fica a periquita. Você pegou ela da bolsa ou você tirou ela da... E aí, Rodrigo, está aprovado? Põe uma alça para cheirar, por favor. Vamos ver se você gosta de mulher mesmo agora. Uai, não, uai. Você ganhou a calcinha, você tem que cheirar meu, não, uai. Você não vai cheirar? Cheira você primeiro. Uai. Se eu cheirar, você cheira? Não, ela pode cheirar. Ele deu para você, uai. Se eu cheirar, você cheira? Se você cheirar, eu cheiro. Cheira. É ele que tem que cheirar, uai. O povo o que quer? Não, primeiramente foi ele que ganhou a calcinha, tem que cheirar. Não, não, sem desculpa. Olha lá. O Marrone, ele tem... Ele ganhou a calcinha, ele tem que cheirar primeiro, depois eu cheiro. Não, do jeito que você está pegando, ela está cheirando. Não é? Não é? Não é ele primeiro que tem que cheirar? Eu cheiro a calcinha que ganhou, foi ele. Você está pegando no rumo do negócio, uai. Eu não estou sabendo, não está o rumo do negócio, não. Aê! Olha, rapaz. Está cheirando um xixi com buceta. Xixi com toba. Vai. Ô, calcinha cheirosa, hein? Parabéns, você passou perfume em tudo aí, hein? Tudo quanto é lugar. Vai ficar linda em mim. Aqui. Rodrigo, nosso assistente de palco. Bom demais, né, véi? Você está doido, véi? Muito bom, vai, essa resenha. O Bruno cheirou, falou que estava a mistura de xixi com... Não tem jeito, véi. Essa resenha vai ficar marcada por muito tempo. E uma das maiores resenhas aí de palco, porque não tem jeito. Eu duvido você não dá risada com esse trem aí, véi. Ave Maria, é muito engraçado. E, turma, uma coisa muito legal ver essa aproximação novamente aí do Bruno com o Marrone. Já que durante as lives aí não foi algo tão saudável, né? Já que o Bruno sempre pegava o Marrone para Cristo. E já estava ficando uma coisa totalmente constrangedora aí com o Marrone. O Marrone, inclusive, veio se pronunciar em podcast, em entrevista aí, que não estava gostando já, né, das brincadeiras e tudo mais. Mas o público também começou a pegar muito no pé do Bruno, né? Porque o Bruno não largava o Marrone de mão. Sempre queria pegar o Marrone para a chacota e tudo mais. E aí eu acabei publicando, inclusive, aqui no canal, né? Um vídeo onde o Bruno acabou falando várias coisas boas aí sobre o Marrone, né? Elevando várias características que o Marrone tem. E eu vou colocar também aqui. E aproveitar, para quem não viu aquele vídeo, ver este vídeo aqui. Conferência. O Marrone, eu te amo e obrigado. Vamos lá. Ó, interpretar, interpretar, interpretar o Bruno, interpretar o Bruno, cara, não é fácil não. Eu faço segundo. Eu canto com ele mais de 36 anos. Só que essas músicas eu não consegui interpretar. Como ele tá louco? Então, eu não canto essas músicas de primeira, porque eu nem encaro. Porque não dá para encarar ele cantando e fazendo primeira. Aí, não dá. Aí, do meu lado eu vou. Eu faço segunda. Marrone é Marrone. Marrone. Na segunda eu vou, né? Marrone. Na primeira, não. Eu nasci para fazer segunda e ele nasceu para fazer primeira. Então, tá tudo certo. Aí, na primeira, eu ia passar fome, né? Eu precisei, na verdade, assim, olha que tanto que a vida é interessante. Eu precisei da energia do Marrone para fazer sucesso. Porque o Marrone é o seguinte. Quem vê assim, fala assim, não, o Marrone faz o cheiro para um canto, não tem voz, não. Mentira. O Marrone é o puto do músico. Faz segunda voz como ninguém. Muito bom. E como pessoa, é um cara maravilhoso. E para trabalhar com ele, ele é um cara responsável, pontual. É um cara, tem várias qualidades. A gente não está aqui por acaso, não. Entendeu? Nada acontece por acaso. Nada. Não vem, não. Tem tudo, tem tua razão, né? Na verdade, nessa vida, a pessoa, o ser humano tem que ter responsabilidade, né? A gente tem que ter disciplina, que é a coisa mais linda nessa vida. É a disciplina, a responsabilidade. Se a gente perder isso, ninguém consegue ir para frente, não vai em lugar nenhum. Então, o ser humano tem que ter responsabilidade, tem que ter disciplina. E a humildade é hoje e sempre. Sempre. Aqui embaixo, aqui no meio, ou lá em cima. Jamais a pessoa pode deixar sucesso subir na cabeça, alguma coisa, nesse sentido. Não pode. Então, o nosso cotidiano, o nosso cotidiano é difícil, é pesado. A gente tem que ter muita sabedoria e muito Deus com a gente. Deus, todos os dias com a gente. Ele que dá a força para a gente. Sem Deus, não somos ninguém. Sem Jesus, não somos ninguém. É isso. Pronto. Bom demais, né, velho? Ver eles tornando essa proximidade, né? Até porque antes era algo bem frio, bem morno, né? Mesmo que o Marrone engolia muito sapo, muita coisa. É legal ver os artistas assim, né? Igual o Jorge e o Matheus, tá passando por um momento muito bom aí, a dupla. Eles mesmos já falaram, né, em entrevista, que os dois... Foi num lançamento de um disco, eu acho. Que o Jorge e o Matheus falaram, né? Que é o melhor momento deles, inclusive da dupla. Como eu falo, Marrone tem que ter uma estátua lá em Goiânia, velho. Porque o cara é uma lenda do sertanejo. Você tá doido? Comenta aí embaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Boa terça-feira pra todo mundo. Mais tarde a gente volta com um vídeo novo. Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma